CS 2 é tudo o que o Counter-Strike precisava, e vai literalmente salvar o jogo. Nesse vídeo eu pretendo explicar o porquê e vai ser uma conversa sobre essa nova era que tá chegando. Finalmente o CS na Cersei 2 vai ser lançado, com algumas mudanças, nada muito radical ali da Smoke. No geral ainda é o mesmo jogo que a gente gosta muito, só que melhor. E esse é o ponto principal. O CS já é um jogo muito bom. Não é à toa que há mais de 10 anos está entre os melhores e mais assistidos. Mudar o fundamento do jogo que todo mundo já gosta e é perfeito seria um tiro no pé. Agora você pode melhorar ele. Coisa que a Valve não fez nesses 10 anos. Uma mudança ou outra de shader, alguns detalhes gráficos mais na boa. Nunca foi algo que impactasse muito. Agora o CS 2 é diferente. Você sente que aquilo, de fato, é uma coisa nova. E era o que o CS precisava. Não é de hoje que o game tá chato. Você que começou a jogar em 2018 ou 2019, provavelmente não acha isso. Mas quem começou a jogar em 2015, como é o meu caso, percebeu o quão cansativo o CS tava ficando. Pra assistir, principalmente. Como é um jogo onde não tem muitas variantes, só as mesmas armas e as mesmas utilitárias. Só o que realmente muda é como você usa elas. E com o tempo isso cansa um pouco. Tu já viu praticamente de tudo. E o novo não tem a mesma magia de quando você começou a acompanhar. Eu tava sentindo isso. E muita gente tava com esse mesmo sentimento. Não é à toa que os dois primeiros grandes campeonatos de CSGO do ano apresentaram uma queda muito grande no público. E é por isso que eu falo. Esse foi o melhor momento pra lançar o CS2. Mesmo batendo recorde de jogadores, aquilo não se convertia pro competitivo do game. Que é uma parte muito importante de qualquer jogo desse estilo. Enquanto o CS batia recorde de player, o competitivo não seguia a mesma tendência. E eu já fiz vários vídeos sobre isso porque era o momento que tava sendo perceptível pra mim. Porque eu tava acompanhando o começo da queda do FPS que eu mais joguei na minha vida. Queda não significa que o jogo vai morrer ou algo assim. Mas o CS dos últimos meses nem se comparava ao CS de 7, 8 anos atrás. E você sabe disso. Outra coisa que não dá pra negar é que a crescente do Valorant fez a Valve se mexer. Afinal é curioso que o Dota, que é o jogo que a Valve mais ama, foi pra Source 2 no mesmo ano que ela foi lançada. Que foi em 2015. E o CS demorou quase 10 anos pra seguir o mesmo caminho. E curiosamente só foi acontecer quando o outro FPS tava tomando seu espaço. Então eu vejo muito jogador de CS caçando treta com o Valorant, que na minha opinião é a coisa mais imbecil que existe. Até porque é uma treta de um solado. Eu só vejo jogador de CS sempre tentando comparar com o Valorant ou alfinetar outro jogo. Sendo que não faz sentido. Se tu não curte a parada, só não jogue e é isso. Mas na real, todo fã de CS tem que agradecer o Valorant, porque essa competição ajudou a Valve adiantar as coisas. Antes o CS ia continuar sendo o maior porque era simplesmente o único nesse estilo. Eles podiam passar 30 anos na Source 1 e ia continuar sendo o maior. Agora quando chega outro jogo que tá pegando seu público e seus jogadores, tanto casuais quanto do competitivo, aí você tem que fazer alguma coisa. Por isso finalmente saiu o Counter Strike 2 e o leque de possibilidade que esse update traz é gigantesco. E com certeza vai dar no mínimo uns 10 anos de vida pro jogo. É um CS diferente, mais bonito e mais moderno, mantendo a essência que faz esse jogo tão bom. Então essa foi minha reflexão sobre o CS 2 e como ele vai mudar algumas coisas. Vai ser muito bom pro CS inteiro. Vai ser muito bom pra vida útil do jogo. E eu tô muito ansioso pra saber como é que vai ser esses próximos anos, beleza? Comenta o que você achou, sua opinião. É isso, basicamente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.